É esta rua onde vivemos É esta a estrada que percorremos Todos os dias que não quisemos Que fossem iguais a nada É esta a casa onde dormimos É esta a entrada de onde saímos É este o dia ou não será Queremos amanhã que ainda há Para não ter que perguntar O que se passa aqui Tudo está tão diferente O meu lugar é aqui Não de costas mas de frente É este o cais onde partimos É esta a muralha que destruímos É esta a canção que já sentimos Na carne dos que já morreram É esta a música em que vivemos É este o fado que merecemos É este o lado que não sabemos Mas que oferecemos Que queremos guardar Para não ter que perguntar O que se passa aqui Que tudo está tão diferente O meu lugar é aqui Não de costas mas de frente É esta a música O que se passa aqui, que tudo está tão diferente, o meu lugar é aqui, bem vivo no meio da gente. O que se passa aqui, que tudo está tão diferente, o meu lugar é aqui.